Capítulo 21 O caso que acabamos de descrever produziu uma forte impressão sobre Olga. Inquirido por ela, Supramati relatou parcialmente sobre o ocorrido e informou-a da morte de She-Han, não entrando, contudo, em detalhes. Olga interessou-se vivamente pelo mundo oculto e pediu que o marido lhe transmitisse seus conhecimentos, o que ele se prontificou a fazer de bom grado. Foi com grande fervor que ela começou a estudar. À medida que lhe eram explicados os inúmeros assuntos de cuja existência ela nem suspeitava, e tornando-se a cada dia que passava mais sensível às impressões externas, ela compreendeu com maior clareza quanto era difícil para o mago o contato com o mundo agitado e cheio de vícios, onde ele vivia. Ela começou a sentir a atmosfera carregada das emanações da turba humana, das brigas, intrigas, altercações com que se defrontava no seio de seus familiares, e a sociedade tornava-se-lhe asquerosa. Por vezes, ela tinha uma vontade incontrolável de fugir daquela matilha humana e esconder-se em algum lugar, onde reinasse paz, silêncio e harmonia. Certa vez, quando tal desejo despertou com mais força que de costume, ela começou a suplicar ao marido para eles partirem de Cesar Grado e irem ao palácio na Índia, onde ela já havia estado para descansarem naquela tranquila harmonia de verdadeira felicidade. Supramati a atraiu carinhosamente junto a si, e em seus olhos brilharam o amor e a tristeza, a inquietação que há muito tempo não dominava a alma do mago. Foi surgindo desde que ele começou a perceber uma mudança em sua jovem esposa. Ela ficou ainda mais bela, e a expressão do seu rosto espiritualizou-se. Por outro lado, tornou-se tão diáfana, frágil e etérea, que se poderia conceber, com toda a certeza, que aquela flor encantadora não iria durar muito tempo. Sim, o poderoso fogo que se desprendia do mago consumia o delicado e jovem organismo. Uma nuvem de tristeza sombreou o olhar límpido de Supramati, mas, dominando imediatamente aquela emoção opressiva, ele a beijou e disse em tom jovial. Sim, minha querida, começaremos uma vida nova, só que não aquela que você sonha. — Chegou a hora de colocá-la a par sobre o futuro, sobre as desgraças que se aproximam, e fazê-la entender que agora não é a hora de descansar na paz contemplativa, pois chegou o momento de um grandioso e árduo trabalho, para o qual eu gostaria de arregimentá-la. Um rubor brilhante cobriu as faces diáfanas de Olga. — Arregimentar-me para o seu trabalho? — Será que sou digno e capaz de tanta honra? — exclamou ela, e uma alegria extasiada fugiu em seus olhos. — Cada um de nós trabalhará à medida de suas forças, para despertar os homens, encardidos de vícios e imoralidade, para lembrá-los de Deus e de suas leis espesinhadas. — Logo virão tempos difíceis, quando a arrogância humana será despedaçada, quando esses cegos entenderão o quanto são medíocres e frágeis, e então eles tremerão sob o trovão da ira divina. — Então se desencadearão as calamidades previstas pelo padre Filaretos? — indagou Olga, empalidecendo. — É a própria humanidade que desencadeia as calamidades e as catástrofes, aviltando todas as leis divinas e humanas. Calcadas, as forças da natureza desabarão sobre esses pigmeus que ousaram provocá-las. A terra se abrirá e engolirá os arrogantes. O furacão devastará a superfície terrestre. O fogo do céu aniquilará os monumentos e as fortunas dos malfeitores ambiciosos, enquanto a água inundará tudo o que ainda sobrar. E em suas ondas retaliativas perecerão os povos que se rebelaram contra o seu Criador, subtraídos do auxílio das forças puras e bem-fazejas, capazes de conter os elementos enfurecidos. A voz do Supramate foi se alteando. O olhar atento e inspirado parecia penetrar no futuro e enxergar as horrendas catástrofes descritas. Olga tremia assustada. Não tirava os olhos dele, sem condições de pronunciar uma palavra. Um minuto depois, Supramate pareceu despertar de sua evidência. Seu olhar deteve-se sobre a jovem esposa. E notando-lhe no semblante uma aflição angustiosa, ele se inclinou sobre ela e disse em tom carinhoso. Não tema, querida. Nós seremos amparados e salvos pela fé e oração. Mas da terra, infelizmente, não sobrará nada mais que uma fortaleza abandonada, desprovida das forças físicas e espirituais que poderiam protegê-la contra o caos e a invasão dos espíritos do mal. Assim, devemos juntar os restos de sua guarnição para tentar protegê-la ou talvez salvá-la. Punida severamente, talvez ela se ajuize. E os homens veneradores de seus vícios e de sua carne, que ousaram renegar Deus, pedirão por clemência. Então, eu devo ajudá-la a despertar a consciência humana? Perguntou em voz baixinha a Olga. Justamente, eu pretendo realizar palestras, abrir uma escola esotérica para pessoas interessadas, iniciando-as para enfrentarem os tempos difíceis. Você, nesse íntere, se dedicará a desenvolver as mulheres capazes de entendê-la, falar-lhes da verdade suprema, podendo mais tarde tentar persuadi-las a se arrependerem. Faça isso para começar junto às Amazonas. Já tranquilizado e sorridente, Olga atirou-se no pescoço do marido, quase o sufocando em seus braços. Meu Deus, como você é bom! Estou muito grato a você. Acho isso muito interessante e útil, mas você me dará instruções detalhadas, não é verdade? Sem dúvida, darei as instruções necessárias. Ele tirou da gaveta algumas folhas impressas e as deu a Olga. Estes são os textos dos primeiros discursos que você deverá fazer. Estude-os bem e preocupe-se, principalmente, com as inflexões da voz. Na hora de você proferir um deles, eu lhe darei instruções especiais, pois a voz é um enorme aliado que pode hipnotizar e subjugar os ouvintes. Depois de fornecer a Olga, esta já impaciente em começar as atividades, mais algumas explicações, Supramat a deixou sozinha para estudar um dos textos e retirou-se ao seu gabinete. Preocupado, sentou-se e mergulhou em pensamentos amargurantes. Aproximava-se a hora de iniciar a missão social que lhe fora imposta pelos magos superiores, mas que lhe era opressiva. Sendo um sábio eremita, ele sentia uma aversão profunda por ter necessidade de abandonar sua vida reclusa e apresentar-se no palco diante de um público ignaro, imbecil, achincalhador e descrente. Até então, ele trabalhava apenas para si, aperfeiçoava o seu próprio eu, estudava as ciências superiores para desenvolver para si uma força poderosa. Na paz e isolamento de seu palácio mágico, aprendeu a comandar os elementos e dirigir as forças da natureza. Agora teria de aprender a comandar as multidões e subjugá-las. Tendo contemplado as terríveis forças da natureza e aprendido a lidar com elas, seu intelecto refinou-se. Seu espírito adquiriu força e vontade férreas, mas a luta que ele tinha pela frente parecia-lhe humilhante e até ridícula. Ele, um mago iniciado, deveria descer até o vulgo, tentar provar-lhe fatos tão claros como o dia de Deus, explicar as leis que aquela gente não tinha como entender. E no final das contas, ele acabaria permanecendo aos olhos da vil e raivosa turba de enganadores, nada mais que um palhaço, que tentou abusar de sua confiança. Ele será objeto de chacota, será coberto do ódio, sórdido, que todo ser inferior nutre por aquele que lhe é superior. Não obstante, terá de agir, falar e provar para aquela turba desconfiada e hostil os grandiosos fenômenos do outro mundo, professar a fé e o arrependimento, totalmente contrários aos seus gostos, convicções e atos. Oh, esta provação será a mais difícil de todas. Supramati fechou os olhos e suspirou pesadamente. Uma suave vibração harmônica e uma brisa aromática e tépida bafejou-lhe o rosto, fazendo com que Supramati voltasse à realidade. Estremeceu e abriu os olhos. A alguns passos dele, pairava na penumbra uma nuvem esbranquiçada. Em seguida, uma luz azulada inundou o quarto. A nuvem ampliou-se, densificou-se e subitamente surgiu Nara, trajando túnica branca, simples e esvoaçante. Nos cabelos soltos, havia uma coroa de flores mágicas, azuis como safira, cujos cálises tremeluziam. Supramati, Supramati, para que ele serve a coroa de mago se já se desespera antes de iniciar a missão, ouviu-se a voz amada. Finalmente você veio me visitar, sua mulher cruel. Soltou-se do peito dele e ele saltou alegre de seu lugar. Poderia eu ficar longe quando você sofre, quando vejo que chegou a hora de partir para a luta em glória contra a dúvida e a desilusão? alegou ela, fixando-o com um olhar carinhoso. Seja forte, Supramati. Você domou o dragão guardando a entrada, venceu os espíritos do inferno, mas se desespera ante a necessidade de aproximar-se de pessoas. Elas não passam de larvas que devem ser domadas. Supramati agarrou-lhe as mãos. Você tem razão. Eu sofro e com isso perco a minha harmonia espiritual. Sou um senhor dos seres e dos elementos. No entanto, sou dilacerado por angústia e aversão. Ah, Nara, se nós pudéssemos trabalhar juntos... E ele arrebatou-a junto de si. Você sabe muito bem como me é penoso o contato com a turba inculta, submeter-me a suas chacotas, a pregoar aqueles imbecis insolentes, aquilo que eles nem desejam entender. Nara desvencilhou-se devagar e puxou para si uma cadeira. Será que a minha presença aqui já não é uma prova de que temos trabalhado juntos e de que a minha alma sente cada movimento seu? E agora? Espante a fraqueza indigna de um mago. Não estamos acostumados a enfrentar os seres inferiores? Basta você se convencer de sua superioridade. Pense também um pouquinho naqueles que você irá alcançar, nos que serão capazes de entendê-lo e avaliar a importância de seus bons atos. Você é como um caçador de pérolas que busca no sorvedor oceânico do mal e das trevas uma concha de aspecto horroroso. Dentro dela, entretanto, espreita-se uma valiosa pérola, a alma, que, à semelhança da sua, é capaz de ser um agente da luz, uma aliada do bem. O trabalho de arrancar esta joia da concha não lhe pode parecer coisa insignificante. É o que você tem feito agora. A pequena Olga também é uma pérola que encontrou seu joalheiro para ser aparelhada numa armação de ouro. Esteja certo de que, mesmo entre essa turba devassa, você descobrirá uma pérola. Encontrará almas empreendedoras, dispostas a se espiritualizarem, de quem você, com o tempo, irá se orgulhar, tal como Ebramá se orgulha de nós. Tem razão, Nara. Este minuto é indigno de fraqueza. Eu não posso esquecer que nada se obtém sem sacrifícios. Só que sair em busca de almas seja talvez mais difícil que conseguir uma coroa de mago, sustentou Supramate desalentado. Aconchegando-se a Nara, ele disse, olhando para ela cheio de gratidão. Agradeço-lhe do fundo do coração por ter vindo me visitar, minha fiel amiga. Nos momentos difíceis, a sua ajuda é sempre muito importante. Eu me sinto feliz ao saber que minha presença restabelece o seu equilíbrio emocional. Graças a Deus, o objetivo foi alcançado e o meu mago voltou a ser. E agora, prosseguiu ela em Tomaroto. Vá consolar a sua esposa. Ela estava a ponto de entrar aqui, mas ao ouvir a minha voz, não conseguiu resistir à tentação de levantar o reposteiro. Quando me viu, seu coração ciumento inflamou-se em suspeita. Ela me considera uma rival perigosa. Feliz é esta criança que ainda consegue ter ciúmes, enquanto nós, pobres velhúscos, somos incapazes disso. Inara rompeu em riso, divertindo-se aparentemente com o espanto de Supramate, que logo se recompôs. E agora, adeus. Ela se aproximou, puxou a cabeça de Supramate com as mãos e o beijou na testa. Um beijo fraterno, sussurrou ela no ouvido. No mesmo instante, ela encerrou-se numa nuvem de vapor azulado, dentro da qual parecia se derreter. No recinto, ouviu-se, como em sinal de despedida, um suave acorde harmônico. Por alguns minutos, Supramate ficou em pé sem conseguir juntar as ideias. Em sua alma, reinava uma límpida e profunda tranquilidade. Uma expressão de extraordinária felicidade iluminou-lhe o semblante. Sim, realmente, como é bela esta harmonia pura que permite amar sem dúvidas nem ciúmes. A pobre Olga está longe disso. Seu coração imperfeito ainda é perturbado pelas paixões terrenas e preciso ir acalmá-la. De fato, a alma da jovem era palco de uma verdadeira tempestade de ciúmes e desespero. Tendo relido por diversas vezes um dos textos que ela iria discursar antes de decorá-lo, ela topou com alguns trechos incompreensíveis e decidiu então pedir explicações ao marido. Mas perto do seu gabinete ela estacou. Uma voz argêntia chegou aos seus ouvidos falando numa língua estranha. Supramate tinha uma mulher e ele lhe respondia na mesma língua. Em sua voz podiam ser distintos os tons profundamente sentimentais, jamais ouvidos por ela e que exprimiam inegavelmente uma afeição calorosa. O coração de Olga acelerou de angústia. Com quem ele poderia estar falando daquele jeito? Sem forças para resistir à tentação, levantou devagarinho o reposteiro e ficou pasmo. Ao lado do Supramate estava em pé uma mulher de beleza realmente celestial. Uma simples túnica branca delineava o seu porte esbelto. Os cabelos loiros dourados cujas melenas sedosas desciam praticamente até o chão. Envolviam-na feita uma capa luzidia. Um clarão azul celeste envolvia-lhe a cabeça adereçada de incríveis flores fosforescentes. Os grandes olhos escuros da feiticeira fitavam Supramate com expressão de amor. Até mesmo o olhar dele para a desconhecida revelava a admiração. E de repente ele a abraçou. O que aconteceu depois Olga já não quis ver. Como se perseguida por fúria ela enrompeu no seu quarto e caindo de joelhos junto da janela cobriu o rosto com a almofada que estava no peitorio. Em seu coração tempestuava um verdadeiro furacão. Aquela era de fato a rainha do seu coração. Aquela mulher de beleza divina era-lhe um par em conhecimentos e harmonia. ele sem dúvida deveria amá-la com outro sentimento diferente da sua afeição tranquila e protetora a ela. Olga o que seria até natural. Quão feia e insignificante ela deveria parecer ao lado daquela maga que pertencia sem sombra de dúvida à irmandade de adeptos vinda no intuito de revigorar o formoso ser imortal tal como ela o que se sentia eremítico ou banido entre eles os mortais. Sim, sim Supramati poderia tolerar é claro o amor daquele ser insignificante como ela. Por outro lado ela também não podia ser tão pretenciosa e cega a ponto de imaginar ter lhe conquistado o coração. Não é preferível a morte a este sofrimento. Só de pensar que aquele homem seria capaz de enganar ocultando-lhe as visitas da bela jovem desconhecida para descansar com ela conversando ao se entediar em companhia de uma esposa estúpida e ignorante. As lágrimas a sufocavam subitamente uma ideia lhe aflorou a mente e ela agarrou a cabeça com as mãos. Como não deixar que ele perceba o que me fervilha na cabeça? Assim que ele entrar acabará lendo o que tenho na alma e se ele se ofender e além do mais começar a desprezar-me? Ela não notou quando o reposteiro foi erguido e Supramate parou na soleira olhando para ela alegre e indulgente. Ele se aproximou puxou uma cadeira e sentou-se ao seu lado. Totalmente absorvida com a tempestade que se desencadeava em sua alma Olga nada via nem ouvia. Ele lhe pegou a mão e disse em tom carinhoso fingindo não saber o que a atormentava Meu Deus Olga você parece inconsolada o que lhe aflige tanto? Ao ouvir sua voz Olga saltou bruscamente e em seus belos olhos marejados refletiam-se claramente os sentimentos tempestuosos que a afringiam Perdoe eu sei perfeitamente que você já leu os meus pensamentos sujos dos quais me envergonho mas estou tão infeliz é insuportável sentir-me indigna de você Lágrimas jorraram de seus olhos e ela beijou a mão do marido que lhe segurava as suas Supramate rompeu em riso e puxou-a para perto de si Bobinha você não se envergonha de ser tão ciumenta? Seu coração está a ponto de explodir suspeitando da minha infidelidade e encontros secretos e tal sentimento impuro espreita-se na alma da esposa do mago? Supramate seja bom e não me expulse por causa desses pensamentos criminosos eu quero superar este sentimento ruim e angustiante pois sei que não posso competir com aquela mulher bela como uma visão celestial que esteve com você comparada a ela eu sou um espantalho e ainda mais ignorante jamais o entenderei como ela o entende mas convenhamos é duro saber que é a ela que pertence o seu amor enquanto que você só me tolera e eu estúpida achava que apesar da minha nulidade você me amava as lágrimas impediam-na de prosseguir e achava corretamente respondeu Supramate em tom firme e sério sim eu a amo por seu amor submisso e obstinado e amo-a com amor terreno você para mim é como um reflexo do passado longínquo quando eu consegui amar como um simples mortal seus temores agora são infundados aquela que você viu é Nara e os vínculos puros que unem as nossas almas não tem nada a ver com as paixões terrenas ela é uma amiga experimentada que raramente me visita e sempre que o faz como vê eu me encontro diante de alguma nova provação tal como tenho agora Nara não é sua rival e o seu ciúme minha querida não me magoa é um sentimento natural mas haverá de chegar a hora em que o seu amor por mim não será nada mais além de paz e harmonia acalme-se então e me ame incondicionalmente pois também a amo muito para você restabelecer a tranquilidade posso chamar Nara ela virá de bom grado e lhe dará um beijo de irmã Olga abraçou-se impetuosa ao marido e murmurou sim eu quero falar com ela e pedir-lhe perdão Supramato se levantou com a mão em que usava o anel do graal fez um sinal cabalístico e depois pronunciou uma fórmula da gema mágica desprendeu-se um feixe de luz tão brilhante que Olga fechou os olhos e sentiu tontura um suave toque de mão a fez voltar a si ela viu Nara afixá-la estendendo-lhe a mão por alguns instantes Olga como que enfeitiçada ficou parada olhando em silêncio jamais ela vira uma beleza tão divina e a ideia da rivalidade parecia-lhe absurda perdoe-me a ingratidão e os pensamentos ruins duplamente indignos pois vocês dois são tão bons comigo sussurrou ela pondo-se de joelhos e encostando aos lábios as mãos de Nara esta apressou-se em levantá-la e depois a abraçou nada tenho a perdoar-lhe querida criança ao contrário eu é que peço que me dê uma partícula de seu amor ame-o com toda a sua alma e adoce-lhe a vida entre os humanos reconforte-o com o seu amor nas horas em que a ingrata turbostil e maldosa começar a vilipendiá-lo e a tirar-lhe pedras pelo pão de cada dia recebido é dura a tarefa que ele tem pela frente e ajudá-lo nisso é uma missão divina que deverá preencher toda a sua vida e agora adeus querida Olga e fique com isto como uma lembrança minha Nara tirou da cinta um feixe de flores mágicas semelhante às que formava sua coroa e deu-as a Olga em seguida um vapor azulado envolveu a figura formosa da maga e ela desapareceu como se diluída no ar feliz e grata Olga começou a examinar as flores e depois as colocou dentro de uma caixinha de cristal por cima de uma camada de musgo são flores imortais não é verdade? veja só como cintilam em brilho fosforescente enquanto os cálices emitem uma luz cor de safira Supramati tirou do armário um frasco e borrifou as flores com um líquido transparente agora elas permanecerão sempre frescas e jamais murcharão acrescentou ele elas sobreviverão a você pobre criança pensou ele e seu coração comprimiu-se dolorosamente você não tem mais ciúmes de mim? gracejou ele não eu entendi que sua vida sou uma violeta que cresce em seu caminho que deve florescer aromática junto aos seus pés e eu me contento com este papel adicionou a jovem fitando o triste algumas semanas depois do caso descrito na alta roda correu uma notícia curiosa o príncipe Supramati planejava realizar em seu palácio um grande pronunciamento e fazer uma demonstração de alguns milagres da magia indiana em todos os salões de Cesar Grado só se falava da ideia extravagante do príncipe interpretada de todas as maneiras para se buscar a causa e o objetivo daquela intenção a opinião predominante era que farto de todos os prazeres e não sabendo o que mais inventar o milionário queria se recriar no papel de orador ou que enfastiado de ouro palácios e banquetes ele ansiava por glória e aplausos na qualidade de um mágico alguns que tomavam Supramati por uma pessoa séria e sábia intuíam é verdade que alguma outra razão convincente o movia a se apresentar como orador mas como sempre o número de tais pessoas refletivas era escasso a curiosidade geral aumentou ainda mais quando na cidade se soube dos preparativos no palácio o enorme salão de baile no andar térreo estava sendo transformado no auditório a sala de jantar iria abrigar bufês noticiava-se ainda que seriam feitas algumas palestras em que o príncipe realizaria previsões de catástrofes e reviravoltas que estariam por acontecer faria demonstrações com espelho mágico e materializaria os espíritos usando um método inédito mas além de proporcionar aquele divertido espetáculo o que mais cativava era que os ingressos e as comidas seriam grátis este por menor deixou o público exultante a multidão selvagem disputava as entradas a ferro e fogo os retardatários que não conseguiram arrumar os ingressos estavam fora de si de raiva chegou finalmente o dia do evento bem antes da hora marcada o auditório estava com todas as cadeiras tomadas olhares impacientes eram lançados em direção aos bufês onde Supramate conhecendo o público preparou as iguarias mais requintadas separou os melhores vinhos e até charutos costumeiramente servidos só em sua casa não com menos curiosidade eram examinadas as instalações do salão no fundo deste no estrado foram montadas uma gruta iluminada com intensa luz azul dentro havia uma mesa com cadeira de mármore e um estranho aparelho em forma de tela o público era bem variado pelo visto o secretário do príncipe distribuiu as entradas aleatoriamente as damas todas adereçadas e cobertas de brilhantes e os cavalheiros com os peitos cheios de medalhas compunham a maioria aquela turba ataviada e ilustre a nata da alta roda finge interesse mas em meio ao burburinho opiniões maledicentes e zombeteiras dardejavam em direção ao anfitrião gastando rios de dinheiro para mostrar alguns absurdos se é que por trás daquilo tudo não se escondiam outros propósitos as fisionomias fartas estioladas cheias de autossuficiência daqueles representantes de vícios apurados antigos e atuais estampavam risos maldosos de escárnio poucos contudo tinham ideia de que para eles seriam feitas grandes revelações ou dados conselhos de suma importância quanto ao perigo que se avizinhava assim a maioria ridicularizava levianamente os simplórios que o usavam não compartilhada a opinião geral e que não conseguiam entender que tudo aquilo era um charlatanismo e nada mais um capricho do ricaço enfadado o sinal do início pôs termo a balbúrdia as lâmpadas foram apagadas apenas uma luz misteriosa azul celeste que saia do estrado iluminava o salão Nivara levantou no fundo da gruta uma cortina azul com franja em ouro e surgiu Supramate ele estava vestido em traje hindu portando o turbante branco de musselina de cujas pregas sob a fronte cintilava em luzes multicolores uma estrela de brilhantes na corrente de ouro pendia do pescoço um grande medalhão provavelmente salpicado de pedraria valiosa a julgar pelos feixes luminosos que dela se radiavam o belo rosto do Supramate estava pálido e somente os olhos pareciam vivos mas o seu porte alto e esbelto envolto em trajes brancos produzia uma impressão encantadora no fundo de safir escuro uma salva de palmas recepcionou o aparecimento do príncipe e fez que ele corasse levemente a ele um mago era humilhante receber feito a um prestidigitador as saudações da turba viu mas ele se dominou imediatamente aquelas centenas de cabeças variegando sobre seus pés eram a própria hidra humana da qual lhe falaram os iluminados que ele deveria vencer profunda e comovente soava a sua voz e as palavras empolgadas foram desenhando o quadro predominante dos costumes da época dos abusos e crimes que contaminavam o ar e abalavam as forças vitais do planeta ele explicou a importância das forças puras e das emanações do bem para conter e rechaçar a pressão das forças enfurecidas do caos prestes a explodir interríveis hecatombes era com ardor que ele apelava aos homens para se voltarem a Deus orarem avocarem as forças puras para evitar uma morte terrível pois que os seus organismos ainda estavam cheios de vitalidade e os seus cadáveres seriam presos dos espíritos larvais espreitando avidamente cada corpo a ser abandonado para deles se saciarem ao mencionar as larvas pelo salão percorreu uma risada reprimida dezenas de lenços tremularam para sufocar gargalhadas inoportunas aqui ou acolá entretanto podiam se notar os rostos perturbados daqueles que sérios e atentos ouviam o discurso Supramatich não deixou transparecer que notava a impressão produzida por suas palavras e passou tranquilamente as experiências mostrando o efeito dos fluidos viciosos sobre o corpo astral de homem o intervalo concentrou-se no assalto aos bufês e numa troca animada de impressões muitos gracejavam com os dilúvios prognosticados e riam principalmente do meio sugerido para evitar todas aquelas desgraças orar ter fé em Deus e reintroduzir os tolos ritos eclesiásticos o caridoso príncipe queria simplesmente fazer o mundo voltar alguns séculos atrás e mergulhá-lo novamente nas trevas das superstições e crendices mas infelizmente as pessoas já não eram tão imbecis os satanistas por sua vez ficaram melindrados com a infeliz definição que aquele hindu deu as larvas seres encantadores e intrigantes bem mais divertidos que os mortais ordinários de qualquer forma todos estavam curiosíssimos em dar uma espiada no espelho mágico para saber de seu futuro já que o do planeta pouco lhes interessava a segunda parte da palestra quando Supramati fez algumas experiências curiosas com a aura humana e apresentou algumas aparições do outro mundo divertiu muito o público ainda que o último número de extraordinário realismo deixasse uma impressão desagradável da tela saiu uma fumaça negra cobrindo toda a gruta e a figura do mago subitamente apareceu a imagem de um bairro de Cesar Grado relâmpagos cintilantes recortavam o céu escuro rajadas de vento sacudiam as paredes dos edifícios enquanto açoitados por furacão os escuros vagalhões encrespados inundavam ruidosamente a cidade a ilusão completa parecia que as águas revoltosas estavam prestes a alagarem os espectadores e no salão ouviram-se gritos de pânico quando a aparição sumiu muitas das mulheres estavam desfalecidas enquanto alguns homens com os nervos abalados sofreram crise de histeria e outros prorromperam em choro desvairado ligadas às luzes todos se acalmaram persistiu apenas na mente o deslumbre geral da experiência cinematográfica ainda inédita que superou todas as expectativas no dia seguinte Narayana informou a Supramat que várias pessoas pediram para serem recebidas e queriam algumas explicações sobre as questões levantadas na palestra todos expressaram o desejo de aprenderem mais os simplesmente curiosos eu mandei embora mas para cerca de 10 pessoas de fato crentes eu marquei o dia para virem conforme o senhor me instruiu o mestre muito bem Narayana quando o número chegar a uns 50 você me avisa e Supramat deu as instruções necessárias para a instalação da escola esotérica a ser fundada com acomodação para dois jovens adeptos que logo viriam para ajudá-lo no ensino mal o secretário se havia retirado apareceu Narayana no melhor do seu estado de humor cantarolando uma cansoneta sabe o que fiz? acabei de transformar em porcos 10 dos seus ouvintes de ontem anunciou ele satisfeito não acredita? estou falando sério você não tem vergonha de abusar de seus poderes? nem um pouco não entendi como você tinha que deitar tantas pérolas aos porcos ontem bem foi assim estava eu passeando no parque do palácio teatral e cruzo com um grupo de jovens rindo de você das tragédias iminentes e sobretudo dos seus conselhos de orar você não imagina quantas bobagens e outrages eles falavam mas a certa altura um deles anunciou que já que você tem esperanças de encontrar os ouvintes dentro de templos e igrejas deveria então domesticar uns porcos e levá-los lá eu fingi gostar da ideia e disse-lhes que eu era um mestre na domesticação de animais e se eles estivessem dispostos a irem comigo até a minha vila ali ao lado do palácio dos artistas eu poderia mostrar-lhes muita coisa interessante nesse sentido eles foram e lá por um método que você já conhece eu os transformei em porcos e depois os exotei para a rua você nem pode imaginar como eles ficaram ao compreender o seu estado grunindo desesperadamente desembestaram em desabalada carreira pelas ruas gritando em vozes humanas que o príncipe Narayana os havia enfeitiçado juntou-se obviamente um enorme multidão que acabou por acompanhar os digníssimos mamíferos correndo para suas casas ali aquela tragicomédia teve um desfecho ainda mais cômico os de casa não quiseram aceitar os estranhos parentes e apesar dos gritos dos pobres leitõezinhos chutaram-nos para fora sem qualquer cerimônia a multidão indignada se voltou contra mim e aos gritos e ameaças investiu contra o meu palácio meu Deus como é que você se arrisca tanto Narayana devemos entretanto libertar aqueles infelizes exclamou Supramate acalme-se Ebramá já lhes devolveu a beleza natural e você que me conhece sabe que costumo tomar as minhas precauções assim preparei um álibi irrefutável durante o tempo daquele episódio eu me encontrava no teatro com seis dos meus amigos altos dignitários que já confirmaram isso amanhã em todos os jornais sairá uma carta minha anunciando que um patife ignóbio se fez passar por mim para tentar um transformismo diabólico já que eu estava sentado no camarote com os meus amigos e ninguém poderá duvidar da minha probidade concluiu satisfeito Narayana você você se duplicou seu trapaceiro não seria melhor você nos ajudar do que se dedicar essas bobagens observou Supramate balançando a cabeça ajudar na salvação desses animais bípedes não há nenhuma esperança de que sejam salvos se de uma centena pudermos salvar pelo menos um já vai valer o esforço Narayana fez uma careta se você assim quiser vou ajudar só para lhe dar o prazer mas o que terei de fazer primeiramente tente exercitar um movimento na aura densa daquelas pessoas tornando-a mais sensível e receptiva nota-se que a pegajosa massa escura a envolver lhes a cabeça impede que sintam as correntes puras obstruindo a transmissão de seus pensamentos a atmosfera que o cerca e as pessoas com as quais eles têm contato impregnaram seus cérebros com conceitos materialistas estreitos e baniram a compreensão de Deus a atração inconsciente por algo desconhecido cuja existência eles pressentem espreita-se enclausurada no fundo de suas almas a aura densa e pegajosa não permite entretanto que o pássaro espiritual desdobre as suas asas possibilitar os cegos compreenderem o mecanismo do universo eis um trabalho digno de nós porque é que nós podemos enxergar o horizonte infinito do mundo astral ler através da matéria os mistérios da criação e as leis ocultas é porque nós descerramos a nossa visão espiritual mesmo assim ela ainda é extremamente limitada em comparação ao grande intelecto de nossos mestres quanta luz teremos de adquirir ainda para transpor o limiar dos mistérios supremo em nós a chama livre e submissa brilha através do corpo e ilumina o nosso caminho no labirinto dos mistérios da criação naqueles que queremos salvar a força astral está enclausurada sem condições de sair dos limites da atmosfera carregada que a envolve e os pensamentos permanecem estreitos e limitados enquanto a razão superior não consegue se manifestar eles não percebem a corrente poderosa não enxergam a brilhante luz astral que emana do ser superior ainda que sintam aquela irradiação da luz e do calor que se precipita feito enxurrada de centelhas sobre a massa escura que impede que o cérebro funcione livremente mas a chuva dourada acaba perfurando a atmosfera densa vai formando rombos através dos quais aos poucos começa a escapar a luz astral do indivíduo e esta se torna mais leve e os pensamentos mais flexíveis começam a despertar as aspirações morais e investigativas restabelece-se a troca e a luz interior infiltra-se para fora e inicia o trabalho não é à toa que um velho e sábio provérbio diz do choque das opiniões surge a verdade você sabe tudo isso quanto eu mas só lhe falo estas coisas para imprimir uma forma mais nítida ao programa do seu trabalho a obrigação de cada ser superior é libertar esses cérebros vulgares sob o córtex dos quais tremula o divino legado a indestrutível centelha psíquica que pede por trabalho e alimentação para se inflamar em calor e força quebrar os grilhões da carne e escapar para a liberdade sim quando atravessarmos o muro flamejante que esconde o mistério superior da criação mas que caminho longo quase infinito temos ainda que andar considerou em tom triste Supramati Narayana pensou um pouco olhando para o espaço estremeceu nervosamente e em seu rosto irrequieto estampou-se uma expressão de desilusão e cansaço temos pela frente um trabalho infindo e um tempo ilimitado para alcançarmos esse objetivo desconhecido já deixamos para trás um abismo desnorteante por nós percorrido através dos três reinos até nos tornarmos o que somos disse ele como se falasse sozinho sim é árdua a ascensão do espírito do protoplasma até o mago mas não fomos ajudados orientados e apoiados neste caminho espinhoso veja até onde você chegou e Supramati levou o amigo até um grande espelho olhe em seus olhos brilha uma grande inteligência a ampla irradiação do cérebro torna-o capaz de alcançar a grandeza do criador que lhe inseriu o seu sopro divino no corpo gerando criaturas magníficas que lentamente se reencarnam pela força de atração a ele Narayana sorriu mas ao olhar para Supramati cuja aura brilhava feito uma manta de prata salpicada de faíscas pegou-lhe a mão e apertou-a fortemente estou pronto para trabalhar agradeço meu irmão e amigo você me fez um grande bem ao lembrar-me do meu dever em relação aos meus irmãos inferiores sou obrigado a retribuir o que recebi de outros Supramati Supramati abraçou o amigo e deu-lhe um beijo fraterno neste instante ouviu-se um acorde harmônico e sobre o piso mosaico incindiu um feixe azulado de luz no qual os amigos reconheceram o terraço do palácio do Himalaia com Hebramá nele postado tendo participado de longe daquela conversa ele saudou os discípulos com um gesto e um sorriso acompanhando-os agora com a sua irradiação astral